Eu tô juntando as roupas pra lavar, mas tá difícil, viu? Tá difícil, porque tem um neguinho aqui que tá em cima das roupas. Né, seu pilantra? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lu. Nossa, essa semana foi muito bem abençoada, viu? Vou mostrar pra vocês todos os caminhos aí que eu fiz, algumas coisinhas que eu filmei essa semana de outubro, tá bom? Beijo pra vocês! Na hora do café, comida, comida, comida Na hora do almoço, comida, comida, comida Na hora do jantar, comida, comida, comida Minha mãe, eu tô com fome Lying, back to the moon again Doing a riot, green fever Saturday night Time-cuddling lady Moving on your line Green fever Woman on your mind Listen to the sound of the meat lying Back to the moon again Doing a riot Green fever Saturday night Time-cuddling lady Moving on your line Green fever Transform on your own Action Try it From there Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto